Olá, meus amados! Hoje é dia 14 de fevereiro e é uma alegria poder estar aqui, mais uma vez, com vocês, nessa novena tão linda que é a novena dos três meses com São José. Que maravilha o encontro de José e Maria com Jesus no templo. Que o nosso coração também possa sentir esta gratidão e esta alegria por este encontro, não apenas neste episódio, mas em todos os dias de nossa vida. Iniciemos o dia 14 em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Logo no início desta oração, feche os seus olhos e diga a São José a intenção ou as intenções pelas quais você reza esta novena. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. Põe tua esperança nele. Salmo 36, 7 Naqueles dias de angústia e sofrimento, comecei a pensar em Maria e recordei-me do velho Simeão, aquele que fez profecias sobre Jesus e Maria, no dia em que viemos apresentar Jesus aqui neste templo. Simeão falava sobre uma espada que transpassaria a alma de Maria e sempre que penso nisso, sinto calafrios. Qual seria a mensagem de Simeão? Será que a missão de Jesus provocaria dor e sofrimento ao coração de Maria? Será que eu ainda estaria neste mundo para tentar protegê-la quando essas coisas acontecessem ou minha missão já teria terminado? O coração de minha amada Maria é puro e forte. Um dia o mundo saberá do amor que habita no coração dessa mulher. Eu sei e provei desse amor pleno e dou testemunho dele. O coração de Maria fez de mim uma pessoa melhor. O meu coração pulsa de amor pelo coração de Maria, pelo coração de Jesus e pelo coração da humanidade. Reflexão. No coração da Sagrada Família, coloque o coração de cada um dos membros de cada um dos membros de sua família e peça que seus familiares sejam moldados segundo o amor de Jesus, de Maria e de José. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e véi por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como teu servo. São José, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.